Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite a todos. A Prefeitura de Araraquara está impedida, pelo menos por alguns dias, de vender o prédio do antigo pronto-socorro do Melhado para pagar funcionários da antiga CTA. A negociação foi barrada pela Justiça, que atendeu a uma ação civil pública ingressada pelo promotor Raul de Melo Franco Júnior. A venda do antigo pronto-socorro para pagar indenizações trabalhistas foi aprovada na Câmara Municipal recentemente, após o voto de Minerva do presidente da casa, Elia Chediek, depois de um empate em plenário em 8 a 8. A aprovação da matéria ocorreu após aproximadamente dois meses de debates na Câmara. Sem dinheiro para pagar quase 5 milhões de acerto trabalhista de mais de 300 servidores da antiga CTA, a Prefeitura não consegue demitir os trabalhadores, que continuam recebendo salário. Em sua decisão liminar, o juiz João Batista Galhar do Júnior determina que as propostas apresentadas na licitação em andamento sejam mantidas, lacradas e invioláveis até um novo entendimento do caso. Em nota, a Prefeitura disse que ainda não foi notificada e que tomou conhecimento da decisão pela imprensa, mas que já aguardava que o Ministério Público acionasse o município sobre a venda do prédio. A Prefeitura afirma ainda que está conduzindo a negociação dentro da legalidade. O prefeito deverá ser ouvido pelo juiz para analisar novamente o caso. A Prefeitura